Ae! É nois suave na live! Ta começando mais um video da TV multano E eu sou rano multano Eu estou com essa camisa preta nesse calor Porque... Todas essas feras tem um video de terror aqui no canal E... O calor tem afim com o assunto do video Que é... Acorda o paculho em céu O calor mata Se você não passa protetor solar e ficar no sol direto Mata A gente sofre até morrer A gente sofre por causa do calor Parece que a gente tá derrendo Derredendo Parece que a gente é feito de suculagem Porque parece que a gente derrete no calor imenso Parece... E ainda... O câncer de pele é o câncer que mais mata Então toma muito aqua E vestir roupas leves E vestir roupas leves Passar por detorcionar Não é brincadeira É sério Passar por detorcionar Porque... É a sua saúde que está em choco Pior... É a sua vida que está em choco Saúde não é coisa de se brincar Essa é a campanha Essa é a campanha de se mudando Para o verão E também é... O vídeo dessas feiras Então... Eu vou deixar aqui O vídeo vai adotunado O pisculo do sol Para vocês conferirem Até... Até logo Lembrando Se inscreve E deixe aqui No like E compartilha com os amigos E... Deixe E se você quiser Participar do grupo deste canal No whatsapp Deixe o... Seu número Aqui nos comentários Que eu vou te adicionar E... Espeva Justi... Deixe o... Não tem problema Mas... É... É... Eu sou o video E... Estou a minha E... Tchau